Fala moçada, tudo bem com vocês? Agora nesse vídeo você vai aprender a registrar uma funcionária no E-Social Doméstico. Então se você pretende registrar uma empregada doméstica, você vai aprender agora como é que faz para registrar uma empregada doméstica. E é assim, se você ficar comigo até o final, vai ser impossível você sair daqui sem saber como é que se registra uma empregada doméstica, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o portal do E-Social. Então você vai acessar o portal.esocial.gov.br Feito isso, vai abrir essa janelinha aqui para você. Essa é a tela que vai aparecer para você. Você vai clicar em... Acesse o E-Social. Vai clicar nesse botãozinho aqui. Clicou. Ele vai abrir essa janela para você. Ao abrir essa janela para você, tem duas formas de você ter acesso. Uma com certificado digital. Então se você tem um certificado digital, você vai acessar pelo certificado digital. Se você não tem, você vai acessar pelo código de acesso. Ah, eu não tenho o código de acesso. Entra aí e faz o login e a senha novo. O código cria aí o seu aí, tá bom? Então uma vez que fez, a gente vai clicar aqui no certificado digital e a gente vai para a próxima tela. Abriu aqui a tela do E-Social. Então aqui tem todo o cadastro do contribuinte, a parte do empregado, a parte de folha de pagamento. Então a gente vai fazer agora o cadastro do funcionário, a admissão do funcionário, tá bom? Eu ontem recebi um contato de um colega e ele falou assim, Ah, você faz cálculos judiciais? Eu falei para ele que não. Que para o meu plano de negócio, cálculos judiciais não está na minha... Não é o que eu quero fazer. Ah, você faz folha de pagamento, cadastro de empregador doméstico? Sim, faço. No meu plano de negócio, é um tipo de serviço que se encaixa. Então eu consigo atender esse público. É um trabalho que eu não preciso fazer no horário que o pessoal quer. Eu consigo separar um horário do meu dia e vou lá e faço. Então eu consigo sim atender. Então assim, vai chegar um determinado momento que vocês vão escolher o tipo de serviço que vocês vão fazer. Porque nem todo momento você vai querer atender todo mundo. Quem atende todo mundo não fica bom em algum determinado setor. Então eu prefiro ficar bom em uma coisa, subinixar o negócio, ficar bom no que eu faço. E do que tentar agradar todo mundo, a gente nunca vai agradar. Nem Jesus Cristo agradou. Por que eu estou falando isso? Porque para você que está iniciando, na situação de contador, de iniciar o seu projeto, de montar o seu escritório, é uma boa alternativa de você fazer um caixa. Você não vai ganhar um dinheirão, ficar rico fazendo folha de pagamento de doméstico. Não. Mas é uma rendazinha que vai entrar, que vai talvez te ajudar a pagar uma conta de telefone, pagar uma internet. Então aquelas pequenas continhas, conta de luz, aquelas pequenas continhas que você tem do seu escritório, você consegue pagar fazendo folha de pagamento de doméstico. E é um serviço que você faz em um dia. Você escolhe em alguns minutos, você faz todo o processo. E aí você só vai ter que atender esse cliente na virada do mês, quando você precisar da continuidade no ciclo, de fazer uma nova folha de pagamento, fazer uma nova admissão, uma rescisão, enfim. Não é igual uma empresa, que eventualmente é solicitado toda hora. Então é um nicho de negócio também muito bom para quem está iniciando no mercado contábil. Não só para quem está iniciando. Eu não estou iniciando e eu atendo esse público. E a gente tem aqui algumas dezenas de domésticos que a gente põe. Então vamos lá, vamos ao conteúdo, chega de conversa e vamos ao que interessa, rapaziada. Então a gente está aqui na tela do E-Social. A gente vai clicar aqui no Empregados, Cadastrar. Aqui eu vou colocar aqui... Cliquei em Cadastrar e vai abrir essa tela para mim. Eu vou colocar aqui o CPF do funcionário, a data de nascimento, o nome completo conforme está no CPF, data de admissão. Aqui, tem aquelas questões de pessoas que casam e alteram o nome, não alteram o nome. Aqui o nome vai ser o que está no CPF, cara. Se não atualizou o CPF, depois que atualizar, corrige o nome. Porque o E-Social, ele não vai buscar os dados que estão na carteira de identidade, por exemplo. Ele puxa os dados que estão no CPF. Por quê? Já teve casos de situações, já a pessoa casou, mas não atualizou o documento no CPF, ou não atualizou na identidade, tem nomes diferentes. Então o que você vai colocar aqui, o que vai aparecer aqui para você, não é o que está na identidade, é o que está no CPF. Se o CPF estiver de acordo com a identidade, legal. Mas eu estou falando isso porque já esteve situações de a gente colocar aqui o CPF, e aí quando a pessoa vê a identidade, e o nome está diferente. Não é que está diferente, é porque o sistema puxa automaticamente os dados do CPF. Então, se estiver diferente, tem que ir lá e atualizar o cadastro do nosso CPF. Então vamos lá. CPF, data de nascimento, um nome completo. Esse nome, na verdade, eu acho que, eu acho não, tenho certeza, você não vai precisar preencher. Ele já vai, quando você botar o CPF, ele já vai puxar os dados como está no CPF. É a data de admissão, e aí você vai... É bom você ir salvando o rascunho, acessar o rascunho. Você vai ter uma situação que você vai salvando o rascunho. Você pode continuar, nesse momento aqui a gente vai pregar em continuar. Mas vai chegar o momento, quando você vai passando de tela aqui, vai ter a opção de rascunho. Por quê? É importante salvar como rascunho. Se porventura, faltar uma internet, cair uma luz, acontecer qualquer tipo de coisa que você vai ter que, de repente, digitar todos os dados novamente. Por exemplo, se cair sua energia aqui, eu já tivesse digitado tudo aqui, mas eu salvei o rascunho. O que que acontece? Quando eu voltar aqui, eu acesso o rascunho e termino o preenchimento da onde eu parei e em diante. Eu não preciso voltar as telas iniciais, cadastrar tudo lá do início, entendeu? Então é importante você ir salvando o rascunho. Vou clicar em continuar. Muito bem. Ele vai me dar aqui, já vai aparecer aqui o nome do CPF e o nome do trabalhador. Eu vou colocar aqui o sexo, se é homem ou mulher, o número do NIS ou o número do PIS. Então você vai pegar o número do PIS do trabalhador. Ah, eu não sei o número do PIS do trabalhador. Bom, vou te dar uma dica. Se você não sabe o número do PIS do trabalhador, anota essa aí. Vai no seu celular, vai naquele Google Play. No Google Play não, tem um... Deixa eu ver aqui no meu celular, pera aí. Tem um negócio que... Eu não vou pegar no celular, enfim. O celular não está aqui perto. O que que você vai fazer? Você vai lá no seu celular, naquele aplicativo que você baixa aplicativos. Eu esqueci o nome. Você vai baixar um aplicativo chamado Caixa Trabalhador. E lá, quando você baixar esse aplicativo Caixa Trabalhador, você vai colocar o número do CPF e com o número do CPF você vai conseguir identificar o número do PIS pelo CPF. Então se você não sabe qual é o número do PIS, a forma de você descobrir rápida e fácil é ter esse aplicativo no seu celular, que é o Caixa Trabalhador. Então você vai preencher o número do NIS. Se você não sabe, você vai fazer esse processo que eu falei. Vai baixar o aplicativo do Caixa Trabalhador. Vai botar o CPF pelo CPF. Ele vai te mostrar qual é o número do PIS correto. A raça. A raça aqui é se a pessoa é branca, é negra. Parda. Ou se você nunca viu essa pessoa na vida. Que a maioria das vezes a gente está cadastrando um funcionário que a gente nunca viu. Não veio a foto, a gente bota não informando. Estado Civil. Você vai colocar se a pessoa é casada, solteira ou divorciada. Aí tem aqui o grau de instrução. Grau de instrução você vai mostrar aqui a escolaridade da pessoa. O grau de escolaridade. Se ela estudou até o primeiro ano, se é do ensino médio, ensino superior. Você vai informar aqui. Nacionalidade. E aqui é a data de nascimento. E o país também de nascimento. Aí embaixo aqui vai ter um botãozinho aqui de próximo. Você vai clicar no próximo. E aí vai aparecer essa tela aqui. Nessa tela você vai precisar colocar o número da carteira de trabalho, a série da carteira de trabalho e a unidade da federação da carteira de trabalho. Feito isso, você pode estar vendo aqui o que eu falei, salvar rascunho. Salva rascunho antes de ir para o próximo. Por quê? Se faltar luz, energia e internet, como eu disse, você não precisa preencher as páginas anteriores. Está vendo que a gente já preencheu um. Olha quantos passos são. Se eu passei no primeiro passo, segundo passo. Vamos supor que eu estou aqui no sexto. Caiu a internet, faltou luz. Eu tenho que preencher tudo isso aqui de novo. Uma vez que eu salvo em rascunho, eu não preciso mais preencher isso aqui. Eu volto lá nos meus rascunhos e dou segmento da onde parou. Beleza? Vamos dar segmento, próxima tela. Aqui a gente vai colocar o endereço do trabalhador. Então a gente coloca aqui o CEP. Automaticamente, quando você coloca o CEP, ele vai puxar aqui a rua. Você vai botar o número, o complemento, se houver. E vai dar segmento aqui no estado, no município e na unidade da federação. Aí você clica em próximo. Feito isso, aqui você vai marcar que se houver dependente, se a pessoa tiver filho, você vai marcar aqui. Ou o esposo, sei lá. Se for dependente da empregada doméstica, você vai marcar aqui. Vai habilitar aqui. Se não houver, você não precisa habilitar. No caso aqui, a gente deu um exemplo que tem um dependente, um filho. Então eu vou clicar aqui. Aí ele vai habilitar essa tela. Eu vou botar aqui o CPF do filho. Tem que ter o CPF do dependente. Você tem que informar. É necessário informar o CPF do dependente. Tá bom? Então você vai botar aqui o CPF do dependente. Ele vai puxar automaticamente o nome do dependente. A data de nascimento do dependente. Aí aqui você tem que botar o tipo de dependente. Se é filho. Aqui no nosso caso aqui é filho ou enteado. Se é esposo. Enfim, você vai clicar aqui nessa setinha. E ele vai te dar as opções. E você vai ver qual é a opção que o seu dependente se enquadra. Aqui você vai informar se esse dependente ele vai ser um dependente para fins de deduções do imposto de renda. No caso aqui é o filho dela. É um dependente para o imposto de renda. É um dependente para o salário e família. E informar se o dependente tem incapacidade física ou mental para o trabalho. Se é um deficiente físico. Então aqui no nosso caso não é. Aí eu preencho essa informação. Clico aqui em salvar. Aí vamos entender que eu tenho mais de um dependente. Aí a gente tem um botãozinho aqui. Incluir. Está vendo aqui esse botão aqui incluir? Eu vou colocar aqui. Incluir. Mais um filho. Às vezes a pessoa tem um ou dois ou três filhos. Aí você vai clicar aqui. Vai incluir. E vai preencher todos os dados conforme a quantidade de dependente que estiver. Clico aqui primeiro em salvar. Certo? Salvo a rascunho. E vou para próximo. Nessa próxima janela aqui a gente vai falar das partes do contrato. Se é um contrato por prazo determinado ou indeterminado. Nosso caso aqui é indeterminado. A data de admissão. Nove do doze. A categoria. Empregado doméstico. E aqui a gente tem o cargo dentro do E-Social. Empregado doméstico. Nos serviços gerais. Salário base dois mil reais. Aí você vai botar o salário base do empregado lá. No qual você está cadastrando. E unidade de pagamento mensal. Salvo rascunho. Próximo. Galera. Bem fácil. Aqui a gente vai para a jornada de trabalho. Jornada de trabalho. Você vai colocar aqui. Se é escala. Se é horário fixo. Com folga variável. Então você vai colocar de acordo com o seu contrato de trabalho. No nosso exemplo. Aqui no nosso caso. Foi uma jornada com horário diário e folgas fixas. Então eu vou clicar aqui. E aqui eu vou descer minha barra de rolagem. Aí eu vou para a parte de baixo. Aqui eu preciso preencher todos os dias do meu horário de trabalho. Todos os dias. Então você vai clicar aqui. Segunda-feira. Você vai clicar aqui e vai marcar o horário. Terça-feira. Você vai clicar aqui nessa setinha. E vai marcar o horário. Quando você clicar nessa setinha. Ele vai dar várias opções de horário para você. Jornada diurno de oito com uma hora de intervalo. E aqui a folga semanal. Então a gente. Nesse caso aqui. Nesse nosso modelo aqui. A empregada não trabalha sábado e domingo. Então eu vou colocar aqui folga semanal. Total de quarenta horas semanais. E eu vou clicar no botão aqui. Está cortando para vocês. Mas aqui nesse amarelinho aqui. É a próxima. Aí aqui. Pronto. Aqui. A admissão do trabalhador é incluída com sucesso. Aqui a gente apagou aqui. Claro. Não posso mostrar o nome dos documentos do trabalhador. Mas aqui está dizendo que foi efetuado o cadastro com sucesso. Aqui é o número da matrícula do colaborador. Esse código aqui. ED002. É a matrícula dele. E aqui. Os dados do empregado doméstico. Então pessoal. É. Basicamente é isso. Você saiu daqui hoje. O que você aprendeu? Como que faz o cadastro do empregado doméstico? Então assim. É impossível você falar para mim agora. Que você não sabe mais fazer um registro de um empregado doméstico. Se você ver esse vídeo. Você vai pegar. Vai aplicar. E você vai conseguir. Você vai ser capaz de fazer o registro de um empregado doméstico. Está certo? Se esse conteúdo foi um conteúdo que ajudou você de alguma maneira. Foi um conteúdo que gerou valor para você. E você se sente agradecido. E você gostaria de me agradecer por esse conteúdo. E de certa forma também. Dá um combustível para a gente continuar. Com esse trabalho de divulgação do nosso trabalho. Para ajudar contadores recém formados. Que sonha em viver da contabilidade. É só você fazer o seguinte. Vai lá no canal no YouTube. Se inscreve no canal. Curta. Dá um like nesse vídeo. Faça um comentário. Se você quiser. Desejar. Pode também participar do nosso grupo do Telegram. Esse tema aqui foi um tema que foi votado lá no Telegram. Então a gente diariamente vai gerar enquetes com temas de vídeo. E aí vocês vão escolher qual assunto a gente vai ter que colocar no canal. Qual assunto a gente vai colocar no canal. Qual assunto a gente vai gravar. Então assim. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram. O link do grupo vai estar em algum lugar aqui. Nesse vídeo. Na descrição. No comentário. Em algum lugar eu vou colocar. E você pode acessar o grupo do Telegram. Tá bom? Forte abraço moçada.